tudo bom não disse o que é isso aí o que é isso dona Crispy meu Deus rapaz que é isso aí eu cheguei na hora certa hein no plástico que linda parabéns o que não é amiga da gente sabe que a gente ninguém tem nada aqui não vai chegar a piscina vai chegar aqui para nós mergulhar vai chegar a piscina vou vir aqui comprar uma piscina também foi eu quero saber de minha namorada ela não quer que ela pegue pesado não agora vamos ver se ela sabe ela falou aqui que limpa passa faz tudo que se ela quiser agora que eu vou ver rapaz eu vou ver se olha eu gosto da tinta aí acho que porra você pegou a bobo aí pra cá velho que namorada olha eu aqui olha você chegou tudo aqui pintando tá pintando ali velho eu vou pintar aqui ó melar aqui a senhora mesmo eu tenho melo tudo aí brincadeira meu Deus olha aí brincadeira vai falar tudo aí viu espia ó o que eu tô me eu tô me eu não sei deixa quieto deixa quieto deixa quieto deixa quieto deixa eu pintar que eu cheio deixa eu pintar que eu cheio eu cheio eu cheio eu cheio meu pai do Jo Bar me dê paciência olha quem chegou cadê o João Pinho? não sabe a minha piscina dura né? ah sim E aí, tudo bom? Cadê o fio? Oi, Amanda, tudo bem? Vamos lá, brincadeira valendo sem conto Quem ganhar por último Quem ficar por último Você não vai poder porque você não vai entender as perguntas, pai Calma, pode ficar aqui Você vai torcer pras pessoas Pronto Então vamos começar as perguntas Tem um celular com internet que eu vou botar umas perguntas Vai participar também? Bota aqui na minha Conversando com quem, velho? Com você, pai Achando o cartão Então vamos lá, gente, valendo Quem saber a pergunta Toca primeiro na mão de Jennifer e responde É tocar, não é bater É Mas todos os dois tem direito de resposta Se o outro errar, o outro pode falar Então vamos lá A pergunta é o seguinte O que é que nasce grande E morre pequeno Já sei Dá a linha Dá a linha Cala a boca Nasce grande E morre pequeno E morre pequeno É uma coisa que Amanda e ele usa na escola Acertou 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 Eu gostei Jam1 Compan1 Coi